Olá, todo mundo! Como você está fazendo? Guess who's back? Back again! Eee, adivinhem quem está de volta? Eu estou super de volta e quero também dividir com vocês a aula de hoje, que vai ser muito especial. Gente, uma teacher descabelada não quer guerra com ninguém, tá? Hoje o meu dia foi mega, super corrido, porque eu estou aqui com vários novos alunos, eu passei o dia fazendo avaliação com os novos alunos, porque nós abrimos as matrículas para o meu curso online hoje. E, portanto, eu gostaria de... Eu tinha preparado essa aula para fazer com vocês. A internet não estava me ajudando aqui, não a internet, a tecnologia, né? Que eu não estava conseguindo. Mas enfim, estamos aqui agora e isso é o mais importante, né? Ups, deixa eu desligar aqui o que... Os barulhos, acho que a gente já está aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Yeah, yeah, yeah? Ok, guys. Vamos lá, então. Bora fazer um negócio acontecer. Eu vou dividir com vocês a minha tela aqui, porque hoje nós vamos falar sobre listening. Gente, esse tópico foi muito forte durante o esquenta da Jornada da Fluência. Durante, inclusive, a Jornada da Fluência, nós acabamos deixando as aulas abertas. A gente recebeu uma enxurrada de mensagem. Teacher, por favor, deixa as aulas abertas, porque eu não tive tempo de terminar. E, gente, coração do teacher, né? Já viu? Não consegui tirar do ar. Deixei lá, então. Vou deixar mais alguns dias para que vocês possam assistir. Lembrando que a Jornada da Fluência foram três vídeos muito explicativos. A edição está linda, gente. Está perfeita. Vai lá. Vai conseguir realmente conectar com a sua mente aí de como montar frases em inglês na afirmativa, na negativa, na interrogativa, de uma forma super simples, né? Eu também conto como é que esse método surgiu na minha vida. Como é que eu tive, né? Esse insight. Como é que eu fui estudar? Como é que eu fui buscar esse conhecimento? E como é que eu apliquei e realmente deu certo? E hoje estou aqui dividindo esse conhecimento com vocês. Então, eu super indico vocês assistirem as aulas da Jornada, que foram muito, muito legais. E eu tenho certeza que vai ser legal para vocês também. O pessoal do Instagram. Olha, o pessoal do Instagram. Essa semana está arrebentando. A gente teve dois picos, né? De topos de bater recorde de coraçones, meu povo. Ah, que alegria! A gente bateu recorde de coraçones. Ou seja, a galera estava com o dedinho lá, nervoso, colocando os coraçones. E eu estou muito, muito feliz, tá? Bom, hoje o que eu quero conversar com vocês? Alguns pontos bem interessantes. Eu vou responder algumas mensagens aqui. Algumas perguntas que eu achei super interessante. E muitas pessoas falaram sobre listening. Muito estranho, né? Talvez, ou muito real, ou, né? Por que que está todo mundo muito preocupado com o listening? Ai, teacher, meu listening é muito ruim. Eu não consigo entender o nativo. Hoje eu tive bastante alunos se matriculando. Pessoas que estão indo fazer intercâmbio. Pessoas que estão aqui na Europa. Pessoas que estão em Portugal. Aqui na Irlanda, em Londres. Enfim, eu tive bastante alunos morando fora também. Hoje, nas avaliações. Eu pude perceber o tanto que as pessoas estão deixando de viver o melhor, né? Deixando de aproveitar as oportunidades. Deixando de curtir. De ter experiências incríveis. Por quê? Porque não tem coragem de ir em uma padaria legal. Porque não sabe falar inglês, né? Que nem um aluno falou. Eu cheguei no restaurante e não consegui pedir o que eu queria. Eu fiquei tão chateada de sair e fui embora. Esse tipo de coisa, gente, que não pode acontecer. Eu não posso deixar isso acontecer. É muito triste, né? Já aconteceu comigo também, né? Só que eu acho que quando a gente passa por essa situação e a gente pode voltar pra, né? Pra dar caminho pras pessoas. A gente precisa realmente fazer o negócio acontecer. Então, eu tô aqui pra fazer acontecer com você. E mostrar que é possível sim, tá? Você conseguir aprender mais. Ó, o pessoal do Instagram, vocês estão conseguindo me ver direitinho, gente? Se vocês puderem colocar um comentário aqui. Porque pra mim, tá parecendo que tá meio paralisado lá. Me contem, tá? A galera aqui do YouTube. You okay, guys? Okay. Bom, hoje eu escolhi uma aula super legal pra ensinar vocês uma expressão. Gente, eu não faço nada por acaso, né? Tudo é muito organizadinho. Tudo é muito pensado. Tudo tem um porquê. Quando você me vê ensinando uma expressão, a pronúncia, o listening, vocês vão perceber que dentro da metodologia de estrava, eu junto todos os componentes. Pra quê? Você ative sua memória. Pra que a sua pronúncia, né? Ela esteja... Você se sinta confiante com a sua pronúncia. Porque você está pronunciando corretamente. Porque, basicamente, quando você sabe pensar em inglês, você consegue reproduzir. Então, o que eu quero nessa aula? Eu quero te ensinar uma expressão super simples, mas nós vamos trabalhar vocabulário. Como você melhorar o vocabulário. E também nós vamos fazer um exercício de listening. Então, vocês estão preparados? Bom, eu não sei se a galera do Instagram está meio complicado, meu povo. Não sei, não. Mas, bom, enfim, se vocês estiverem me ouvindo, coloquem corações aí que eu vou saber que vocês estão ouvindo. Senão, eu acho que está meio paralisado lá, gente. Porque está entrando e saindo, gente. Provavelmente, a minha live não está on. É, eu acho que eu não estou on, não. Espera aí que eu vou colocar novamente. Ah, tá ok. Colocaram um coração aí para mim lá e agora eu vi que estou ok. Eu não estou aparecendo para mim. É, eu acho que eu não devo aparecer para mim mesmo, né? Ok, galera. Agora sim, estou vendo. Chequei aqui no meu celular, está de boa. Estamos juntos. E, Teca. Muitos corações, muitos corações, assim que eu gosto. Ok, meu povo. Então, tá, vamos lá para uma aula de hoje. Onde, vocês sabem, gente, que eu gosto de ensinar coisas para vocês que vocês vão usar, que são usuais. E expressões. Eu acho que eu me sinto útil ensinando expressões. Por quê? Porque expressão são coisas que vocês aprendem e vocês não esquecem mais. Expressão é o que vocês aprendem e vocês usam muito. Expressão são coisas que vocês aprendem, que alguém precisa te explicar, muitas das vezes, porque não tem muito a ver com o nosso português. Às vezes tem até, tipo assim, umas ideias muito doidas, né? Tipo assim, ah, a minhoca... O passarinho que acorda mais cedo come a minhoca. Hã? Né? Se você traduzir, você vai entender que Deus ajuda quem cedo madruga. E aí você fala assim, gente, passarinho come minhoca. O que tem a ver com Deus ajuda quem cedo madruga, né? Pois é, essa é a equivalência que nós temos para o nosso português. Então, por isso que eu acho muito mais simples alguém vir aqui que já sabe, já te explicar e te dar a real e pronto, você já ganhou seu tempo aí. E quando você ouvir em séries e filmes, você vai perceber que você não vai ficar em dúvida, né? Então, é por isso que eu preparei essa aula para você, para você perceber o quanto que é possível ser treinado. E, gente, muitas pessoas falam assim, ah, eu não entendo os nativos porque eles falam rápido. Não é porque eles não falam rápido. Vocês não entendem os nativos, vocês não entendem fluentes ou pessoas falando rápido porque, basicamente, você não conhece os padrões que as pessoas usam. Hoje, por exemplo, uma aluna até falou, deixa, você falou e é real. Por exemplo, meu marido fala uma palavra que ele junta, né? Por exemplo, ontem eu ensinei sobre preposições, usando o verbo to go e as preposições que você pode usar com ele. E aí, ela falou, deixa, é real. Ele não fala at home, ele fala at home, at home, at home. E eu não entendi esse som, né? Ela disse também que na igreja, o pastor dela falava pao, 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 pao. E ela falou, o que é pao, 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 né? Mas é porque ela não sabia que os britânicos ou alguns irlandeses, em vez deles pronunciarem er, eles pronunciam a para palavras finalizadas com er. Por exemplo, os britânicos falam water ou o o, para água. Enquanto os americanos falam water, né? Para água. Mas é só um ajuste de pensamento. Se você sabe disso, quando você ouvir, você vai entender, percebe? Porque você sabe os dois sotaques. Porque a diferença entre inglês americano e britânico, gente, é sotaque. E às vezes a gente não sabe diferenciar isso. Só que uma vez que você sabe, pronto, acabou o problema. Se você ouvir water, você vai saber que é água e pronto. Porque você sabe a pronúncia desses sons em vários sotaques, certo? Então, por exemplo, eu ensino inglês internacional. Eu mostro essa diferença para vocês, ok? É isso aí. Alright, guys. So, para a gente começar aqui, olha, eu quero corações lá no Instagram, hein? Ontem, gente, deu 24 mil corações. Quase deu 25. Então, o nosso máximo de corações em uma live foram 24 mil corações. Então, meu povo, vocês metem aí os corações para eu saber se vocês estão gostando dessa aula, ok? Bom, vamos lá. Vou dividir aqui com vocês a minha tela. Aham, lemme ver, lemme ver, oops, not that one. Oh, my lord, Ellen, what is that? Ok, so I'm just going to move the, ok, the file here. Now, it is, oh, now you're talking, Ellen. Seven times, guys, got trouble sharing my screen. Ok, good, 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 good. I got it. Ok, now, now I'm talking, right? So, this is our methodology, yeah? Essa é a nossa metodologia na prática, ok? Eu vou trabalhar com você uma expressão. Então, eu já dei um spoiler aqui da nossa aula, né? Por quê? Porque eu tenho certeza que se você souber uma expressão em inglês, você vai perceber que é muito mais fácil para você lembrar e se comunicar, colocar no dia a dia, colocar em prática. Alright? So, let's go for it. The first one here, guys. So, how do you say... Ah, mal não vai fazer. Ah, não vai dar ruim, não, vai. Ah, isso não dói. Quem sabe falar essa expressão em inglês? Por exemplo, a gente geralmente fala... Ah, eu acho que eu vou dar uma ligadinha, né? Mal não vai fazer. Ah, eu acho que eu vou perguntar. Ah, assim, perguntar não dói, né? Perguntar, não vai fazer mal. Ah, mal não vai fazer, né? Ou então, tipo assim, quando os meus anos falam... Tite, eu vou assistir a minha aula mais uma vez antes de fazer o teste. Aí eu falo, mal não vai fazer. Muito pelo contrário, né? Vai ser muito bom, inclusive. Então, basicamente, essa expressão são usadas nessas situações. E percebe como essas situações, elas são comuns na nossa vida, né? Tipo, quando você tem dúvida, você fala... Ah, perguntar não dói, né? Perguntar não arranca pedaço. Quem aí fala? Perguntar não arranca pedaço. Ah, mal não vou fazer, né? Acho que não vai dar ruim, não. Não vai dar ruim. Então, basicamente, tem uma expressão. Alguém arrisca? Alguém sabe essa expressão em inglês? E aí? Quem sabe? Quem imagina? Vamos arriscar essa expressão? Quero ver vocês participando, gente. Gosto de vocês participando. Gosto de vocês participando. E aí? Yeah! Inclusive, pessoal que tá no Insta, se quiser compartilhar essa live, gente, é só clicar no aviãozinho, sabe? Do lado dos corações lá, onde vocês estão colocando muito dedo, que eu tô vendo maravilhoso. Vocês podem compartilhar essa live, tá? E depois vocês voltam comigo aqui, hashtag done, pra eu saber que você compartilha e te agradecer, né? Porque eu fico muito grata quando vocês compartilham o meu conteúdo. Muito mesmo. E aí? Ninguém? Ninguém sabe essa expressão? Mal não vai fazer. Ah, não dói, né? Perguntar não dói? Ninguém. Bom, que bom, né? Quer dizer que eu vou ensinar algo útil pra vocês hoje, então. Alright. So, let's go for it. A expressão que nós usamos, né? Em inglês é... It can hurt. Aí, no caso, a gente usaria um verbo, tá? Por exemplo, ah... Vai perguntar, machuca, né? Não pode machucar, perguntar, né? E também a gente tem uma outra estrutura que é... There's no harm. Só que aí, essa estrutura nós vamos usar com o verbo ING, tá? Gente, eu gosto de ensinar estrutura, tá? Por quê? Porque quando você sabe, você não depende. Eu sempre falo isso, né? Eu sei que fica repetitivo, mas é porque, basicamente, quando você sabe pensar em inglês, você sabe reproduzir. Quando você sabe uma estrutura em inglês, você não se sente sem confiança, sabe? Você não se sente desconfortável na hora de falar. Você não sente medo. Por quê? Porque você sabe. Sabe aquele momento que a gente fala assim, ah... Você briga por algo que você fala, mas eu sei. Ah, o fulano... Não, mas eu sei. Quando você fala, eu sei, vem uma confiança, não vem? Pois é. Por isso que o meu papel aqui é ensinar pra vocês estruturas, ensinar vocês... Ó, pensa no funilzinho do método de estrava. O método de estrava, se vocês ver, é um funil, ó. Em cima, a gente entra com a informação. Eu ensino regras de ouro pra vocês, ou seja, eu ensino estrutura. Nesse caso aqui, eu tô dizendo pra você que, por exemplo, se você quer dizer perguntar, não dói. Você pode dizer... Você pode usar um verbo ali. Agora, se você quiser usar outra estrutura também, você pode. Só que daí essa estrutura é com o verbo ING. A estrutura real dessa frase é... Não tem nada que prejudique perguntando, fazendo ação, né? Então, basicamente, quando você aprende dessa forma, gruda na sua mente, ok? E eu espero também que vocês anotem, né? Porque é bem importante isso pra fazer revisão, né? It can't hurt. Muito bem, Emanuel. It can't hurt. All right. So, let's keep going here. So, when do we use this sentence? Guys, we use that hoping nothing will go wrong. So, basically, a gente usa essa expressão esperando que nada vá dar ruim, né? Que vai dar errado. So, to try or do something. When you're trying to do something, you hope it doesn't go wrong. All right? So, that's the meaning of this structure in English. Então, essa é o significado, tá? Mas vamos colocar em uso? Porque eu acho que quando a gente coloca em uso, a gente realmente aprende, né? Então, olha lá. A primeira sentença pra você, ó. It can't hurt to get another opinion. Digamos que você tá em dúvida de alguma coisa. Sei lá, você quer comprar um imóvel, mas você não tá com certeza que é um bom investimento. Você tá querendo vir pra Irlanda, mas você tá em dúvida se é o melhor lugar pra fazer intercâmbio. Você tá querendo ir pra Paris, mas você não sabe se essa época é a melhor época, né? Então, você já perguntou pra alguém, só que daí você fala, hum, it can't hurt to get another opinion. It can't hurt to get another opinion. Então, eu falei bem devagarzinho, só pra vocês entenderem o som de cada palavra. Mas, gente, vocês não vão ouvir nativos falando assim, infelizmente, tá? Nem pessoas fluentes. Eu mesmo não falo assim. Eu diria, it can't hurt to get another opinion. It can't hurt to get another opinion. It can't hurt to get another opinion. Percebe que a gente junta tudo, a língua conectada? Olha só, quando it vem com can't, por exemplo, it can't hurt. A gente nem pronuncia o T, gente. É it can't hurt. It can't hurt. It can't hurt. It can't hurt. E a gente alonga um pouquinho. It can't hurt to get another opinion. It can't hurt to get another opinion. Percebe? A gente faz aí uma conexão da língua. Então, o que que quer dizer isso? Quer dizer que, ah, não vai doer pedir uma segunda opinião. Ter uma outra opinião, né? Aí, digamos que você esteja como eu, fazendo uma reeducação alimentar. Mudando a sua dieta, né? Aí, você fala, I'm trying a new diet. It can't hurt, right? I'm trying a new diet. It can't hurt, right? Olha lá, gente. It can't hurt, right? It can't hurt, right? Essa frase, quando eu ouvi pela primeira vez, eu... It can't hurt, right? It can't hurt, right? It can't hurt. It can't hurt, right? Esse T, né? Ele vem com... Ele come também, né? It can't hurt. It can't hurt, right? It can't hurt, right? Ah, não vai doer. Não vai machucar. Mal não vai fazer, né? Eu tô tentando. Tô tentando fazer uma nova dieta. Ah, mas mal não vai fazer, né? I'm trying a new diet. It can't hurt, right? Ah, eu tô tentando fazer uma nova dieta. Mal não vai fazer, certo? Esse right é quando você tá checando, né? Right? So, vamos lá. Falem comigo lá. I'm trying a new diet. I'm trying a new diet. It can't hurt, right? It can't hurt, right? Você vai comer os dois T's, ó. It can't hurt, right? It can't hurt, right? Eu sei, gente, que parece difícil, mas uma vez que você tem esse padrão na sua mente instalado, nunca mais você vai esquecer. Nunca mais você vai ter esse problema, ok? Vamos pro próximo aqui, ó. I say it can't hurt to let him know how you feel. Olha lá. Isso aqui a gente sempre fala, né? Ah, eu acho, eu diria, que mal não vai fazer deixar ele saber como você se sente, ou falar como você se sente não dói. Ah, não vai dar ruim, mais ou menos assim, né? Então, essa expressão aqui, a gente usa, geralmente, quando a gente tá falando com um amigo, o amigo tá falando assim, ah, é que eu não gosto de que faça isso. Aí, você tá dando meio que uma sugestão pra pessoa, né? Um conselho, ele fala, ah, I say it can't hurt to let him know how you feel. Ah, eu falo que não vai, não vai, mal não vai fazer você explicar como é que você se sente, né? Então, basicamente, quando você usa I say, é porque você, ah, eu digo, ah, eu falo que, eu falo que, né? Ah, eu acho que, eu digo que. Então, você tá dando a sua opinião. Então, I say it can't hurt to let him know how you feel. I say it can't hurt to let him know how you feel. Ok? E olha só, esse how you, how you, how you. Esse how, a gente quase não pronuncia o U, né? How you, a gente fala how you, how you, how you, how you, how you, how you. Olha lá, né? A gente fala um how you, how you, how you feel, how you feel. Né? É assim que, geralmente, um nativo iria falar com você. Só que você não sabe que, quando você tá usando how you, U, geralmente, eles juntam assim, how you feel, how you feel, how, how, how. Aí você fala, que que how ele disse how you feel, né? Mas é porque você não percebeu que ele disse how you feel, ok? Porque how, geralmente, no inglês falado, você pode ouvir muito how you feel, porque você junta com a próxima palavra, ok? Então, vamos lá. Gente, vocês estão entendendo? Tá ficando simples? Tá difícil demais? Me falem aí, porque eu queria saber o que que vocês acham, tá? Quero saber. O pessoal do Instagram, tão curtindo? Não tô vendo os corações. Eu meço pelos corações, meu povo. Yes, hello, Jefferson. All right, guys. So, let's keep going here. Number four. Now, we are going to use the other structure, ok? Agora, nós vamos usar a outra estrutura. Lembra que eu falei pra você que, se você usar it can hurt, geralmente vai vir o verbo, né? Ó, it can hurt to get. Aí, no terceiro. It can hurt to let him know. E, geralmente, it can hurt, a gente também pode usar no final da sentença, como no exercício dois, né? Ó, Gi, tá fácil você explicando. Ah, que bom, Gi. Anota aí que depois você consegue reproduzir aí também, tá? Galera do Insta, tá tudo certo aí com vocês? Podem colocar comentários que eu leio, tá? Ah, e aí, olha lá. A outra estrutura. É assim que é a estrutura de there is no harm. There is no harm. Harm. Gente, lembra que o H tem som de R em inglês, né? Harm. E aí, vai vir o quê? Um verbo com ing. Então, ó. There is no harm in trying. There is no harm in trying. Ah, tentar não faz mal. Ah, tentar não dói. Então, o equivalente para esse nosso tentar não dói e mal não vai fazer em tentar, você pode usar a expressão there is no harm in trying. There is no harm in trying. E olha só, a gente tem harm. Harm é um vocabulário, gente, né? Por isso que eu falo que você consegue aumentar o seu vocabulário, né? Harm quer dizer fazer mal, prejudicar, né? Então, harm. E, ó, a gente pronuncia o M, né? Harm. Só que aí, se a gente junta no inglês falado, na vida real, a gente não fala harm in trying. A gente fala harming trying. Harming trying. Vira uma palavra só. Por quê? Porque harm acaba com uma consoante. Depois, tem uma preposição que já tem um sonzinho de chuá ali. Geralmente, quando a gente fala, gente, tem um sonzinho... É um sonzinho... Ah, 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 né? Então, harm in trying. Harm in trying. There is no harm in trying. There is no harm in trying. There is no harm in trying. Harming, 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 trying. Harming, trying. Harming, trying. Olha lá. Ah, percebe que esse som, ele tem que impregnar na sua mente mesmo. Por isso, eu gosto de repetir várias vezes. Porque uma vez que você ouviu, o seu ouvido não vai mais estar surdo pra isso. Porque a gente é surdo, nosso ouvido é surdo pra som que a gente passou a nossa vida inteira sem ouvir. A gente não nota esses sons. Sons da língua inglesa, por exemplo, que nós não conhecemos, nós não temos esse som. Ou seja, você não vai ouvir ele, porque ele é... Ele é inexistente pra você. Você não aprendeu isso na hora que você aprendeu português, por exemplo, que é a sua língua nativa, né? Então, basicamente, como nativo da língua portuguesa, você só tem os sons, basicamente, ali, instalados, os sons que você percebe, que são da nossa própria língua, certo? Então, se tem sons diferentes na outra língua, é muito difícil a gente perceber. Mas se alguém aponta pra gente... É que nem quando a gente fala que, assim, alguma coisa tem um cheiro. Por exemplo, essa semana eu comprei um queijo, e ele é um queijo de pesto. Pesto é aquele molhinho verde italiano. Nossa, eu adoro aquilo. E era um queijo daquilo, só pra vocês terem uma noção. Quando a gente cheira o pesto, e pra mim tem cheiro de pesto, Rafa disse que tinha cheiro de mortadela. Ele encanou que tinha cheiro de mortadela. Pois, quando eu fui cheirar, eu senti cheiro de mortadela. Falamos pros nossos amigos, nossos amigos, ó, que cheiro que tem? Ninguém percebeu. Quando a gente falou mortadela, todo mundo falou, nossa, eu tô sentindo agora, meu Deus, eu nem gosto de mortadela. Por quê? Porque o nosso cérebro começa a perceber algo que ele conhece. Mortadela, a gente conhece cheiro de mortadela, porque é uma coisa comum no Brasil, por exemplo. Né? Pãozinho com mortadela. E aí, o que a gente conhece? É algo comum, a gente consegue perceber. No ouvido também, gente. Uma vez que você é apontado, tá? A gente tá meio caminho dado, ok? Então, basicamente, a gente tem essa estrutura aqui, é, there's no harm in trying, que você pode usar essa expressão pra dizer, ah, tentar não dói. Tentar não vai fazer mal, ok? A gente tem uma outra expressão aqui, ó, well, there's no harm in asking. Isso aqui a gente vê muito em séries, tá? Séries e filmes, gente. Ah, bem, ah, tipo, perguntar não dói, né? Perguntar não dói. Então, a gente fala, well, there's no harm in asking. There's no harm in asking. Ah, there's no harm in asking. Perguntar não dói, não é mesmo? Então, basicamente, a gente percebe aí uma expressão, uma estrutura que a gente pode usar na nossa equivalência no nosso dia a dia. E vamos ver mais uma, então, aqui, ó. There's no harm in cooking. Gente, claramente, percebem que quando eu fiz essa aula, eu não tava tão feliz em cooking, né? Hoje, depois da quarentena, eu confesso pra vocês que eu tenho mais prazer em cozinhar. Gosto mais de cozinhar do que eu gostava antes da quarentena. Tipo, hoje já não é tão ruim. Mas antes, se eu pudesse pular, eu pularia, tá? Então, aqui, ó, there's no harm in cooking. Isso agora serve pra mim, né? Ah, cozinha não dói, né? Cozinha não mata. Num ronco, um pedaço da mão. Parecia que a mão da Ellen ia cair, né? Por quê? Porque ela cismava que era muito difícil, complicado fazer comida, né? Cozinhar. Então, there's no harm in cooking, guys. You can cook, ok? Stop ordering food. Save your money. Invest your money. Investe seu dinheiro, né? Não vai arrancar a mão, não, cozinhar. Então, vocês podem usar essa expressão aí pra ser o equivalente disso, ok? Fez sentido pra vocês? Nossa, a galera do Instagram tá tão quietinha. Galera entra, sai, entra, sai, mas ninguém fala nada. Meu povo, vamos comparar aí, né? Eu gosto de ver vocês falando, gosto de ver vocês ativo. É muito mais legal. Bom, agora, como eu digo pra vocês, Eu gosto muito, gente, de dar dicas de ouro pra vocês, tá? Então, uma pergunta muito, muito comum, tá? What have you got to lose? Caso você queira fazer uma pergunta, né? What have you got to lose? O que você tem a perder? Essa pergunta é muito comum também, amigos falando, né? Ou então, quando você tá pedindo conselho e tal. What have you got to lose? What have you got to lose? E eu coloquei um mini diálogo aqui. Por quê? Ó, eu tô fazendo com vocês o método de estrava na prática, tá, gente? O que é o método de estrava? Eu sempre ensino algo. Depois eu dou uma dica de ouro. Coisas do dia a dia. Eu ensino vocês a colocarem dentro do dia a dia. E depois eu ensino também um mini diálogo. Por quê, gente? A nossa memória, ela funciona muito com conexões. Com associações. Então, se você associa uma imagem aí na sua mente, né? Ou seja, um diálogo acontecendo com essa expressão, as chances são que você nunca mais vai esquecer. Ok? Nunca mais. All right? Ó, saí do Instas e estão no computador. É mais... It's easier. Yes, Gi. Ó, o pessoal que tá no Instagram também. Ó, estamos prestando atenção a ter essa money. Gostei. É assim que eu gosto, meu povo. All right, cool. Thank you, guys. So, I'm going to read you this dialogue. This mini dialogue. So, I would like you to try and imagine the situation, ok? Eu gostaria que vocês tentassem e imaginassem essa situação aqui. Porque esse mini diálogo, ele ajuda você a criar essa imagem, tá? Então, vamos ver se vocês entendem o diálogo de primeira mão. Eu vou ler a primeira vez, tá? I will act this dialogue. Eu vou aqui tentar fazer um... Uma firula. E aí, vocês me dizem o que vocês entenderam. Depois eu traduzo pra vocês. Fiquem tranquilos, tá? Então, vamos lá, ó. Tem a ver com o nosso tópico. Oh, I'm thinking of trying out a new jam. Really? Why? The one I go to now is too expensive. Close to my house, there is another one that is cheaper. Hmm. Go ahead. It can't hurt to try, right? De novo. So, how was it, guys? Did you understand this dialogue? E aí? Quanto vocês entenderam? Vocês acham que entenderam 50%, 60%, 70%, 100%? Quanto que vocês entenderam desse diálogo? Tell me. What do you think? Did you understand this dialogue? Was that easy with this expression? Tell me, everyone. Easy, not easy. So, so. Ok. Então, eu vou frase por frase aqui, tá? Então, ó. I'm thinking. Eu estou pensando. I'm thinking of trying out a new jam. Esse trying out é testar, tentar, né? Uma nova academia. Jam. Jam. Alright? Aí a outra pessoa fala. Really? Why? Sério? Por quê? Você quer tentar uma academia nova? Aí a pessoa fala. Ah. Ah, uma. Essa uma que eu estou indo, ó. The one I go to now. Essa uma que eu estou indo agora. It's too expensive. É muito cara. Lembra, gente, que quando a gente tem o to, antes de um adjetivo, a gente está dando uma sensação negativa na frase, tá? Então, it's too expensive. É muito caro. Aí, ela continua. Close to my house. Perto da minha casa. There is another one. Tem uma outra. That is cheaper. Que é mais barata. Lembra que a gente está comparando aqui. Então, cheap é barato. Mas, quando a gente coloca o IR, fica cheaper, mais barato. Ok? Aí, a outra pessoa fala. Opa! Vai em frente. Go ahead. Ela fala. It can't hurt to try. Right? Ah. Tentar não vai dar mal. Não vai fazer mal. Não vai dar ruim. Não vai doer. Né? Então, a pessoa dando um conselho. Porque ela falou assim. Poxa, realmente, você é bem mais barato. Então, vale a pena. Vai em frente. Tentar não vai fazer mal. Né? Testar não vai fazer mal. Então, basicamente, a gente tem aí essa expressão. Ao menos entendeu 100%. G80. Manuel 20. Arrasaram. Vocês percebem que, gente, isso aqui é tudo prática. Né? Então, o interessante é que vocês anotem. E agora, imagina aí. Você e uma outra pessoa. Tá? Você e eu. Vai. Nós estamos conversando aqui. Eu sou o A e você é o B. Se você não puder falar em voz alta, fala na sua mente aí, que já vai estar de bom tom. Importante é você imaginar. Imagina que você está aqui falando comigo mesmo, tá? Tá? Estão preparados? Let's go. Então, vamos lá. I'm thinking of trying a new jam. The one I go to now is too expensive. Close to my house. There is another one that is cheaper. Thank you. E aí? Conseguiram falar comigo? Como é que foi a prática? Vamos trocar? Então, agora eu sou o B e você é o A. Let's go. Se vocês gostarem dessa prática, vocês me falam. Vamos lá. Então, você começa. Vai lá. One, two, three, go. Nice. Wow. Really? Why? Wow. Okay. Go ahead. It can't hurt to try, right? E aí? E aí? E aí? E aí, meu povo? Incrível como em duas aulas ao vivo eu me sinto mais confiante de praticar. Gi, percebe como pode ser livre? Pode ser muito, muito, muito livre, gente. É livre, tá? Você tem que se sentir essa leveza. Pode ser leve, pode ser livre. Você pode se sentir, né? Livre pra falar. É muito legal, né? Por isso que eu falo, gente. Existe método, tá? As pessoas falam assim, Ah, é muito difícil. É porque você não segue um método que dá certo. Quando a gente quer chegar mais rápido, a gente busca um método, né? Então, você acelera o seu aprendizado. Tem como acelerar, né? Se a gente conhece esses detalhes. Mas calma que vocês sabem que comigo não para por aí, não, né, meu povo? Você sabe que comigo o negócio é complexo. Olha lá, a gente trabalhou uma expressão. Todos os usos dessa expressão no dia a dia, ou seja, nós aumentamos muito o vocabulário. Por quê? Porque você pode... Eu dei várias ideias pra vocês de situações, né? Eu não só falei a expressão pra vocês e tá tudo certo. Tipo um Reels que eu faço lá no meu Instagram, né? Geralmente. Eu não fiz isso. Eu dei todo o contexto pra vocês, pra que vocês consigam criar imagens mentais e se forcem, tá? E essa aula eu vou deixar gravada. Vocês podem assistir novamente. Ou seja, você tem o poder de assistir essa aula, pegar esse conteúdo, rever, escrever no seu caderno, pausar o vídeo, repetir comigo, fazer o diálogo. Olha quanto é rica essa aula, hein? Vou falar pra vocês, meu povo. Na minha época, eu não tinha isso não. Então, agora, qual é a ideia? Eu vou tocar pra vocês. Eu tenho quatro trechinhos de vídeos aqui. E nessa aula, eu quero tocar pra vocês esses trechinhos. Eu gostaria que vocês tentassem entender o que eles estão falando. Depois a gente vai falar sobre... É como se fosse um ditado agora, né? Mas com pedaços de situações reais aqui. Então, vamos lá? Let's go. One, two, three. Vou tocar aqui duas vezes. Pera aí, vou aumentar um pouquinho o som. One, two, three. Now. It doesn't hurt to try. It doesn't hurt to try. E aí? O que vocês compreenderam agora, depois que a gente já fez a aula toda, né? E aí? Conseguiram entender? Galera do Insta, arrasando. Vamos lá. Vou tocar mais uma vez, então. Só pra que vocês fiquem mais confiantes. It doesn't hurt to try. I can't do it. It won't hurt to try. I can't do it. It won't hurt to try. E aí? Quem entendeu? Quem pegou essa ideia? E aí? E aí? E aí? Deu pra pegar, galera? Ó, a Dani colocou aqui. A Dani no nosso app vizinho aqui. Doesn't hurt to try. Very good, Dani. Você pegou a ideia da expressão. Very good. E aí? Ninguém mais. Ó, anotem aí o que vocês falaram, tá? Vou mostrar agora, então, pra vocês a resposta, ó. I can't do it. It won't hurt to try. Ó, it doesn't hurt to try. Ele fala aqui, ó. Doesn't hurt to try. Doesn't hurt to try. Ó, e olha só. Percebem que a Dani pegou o doesn't hurt to try, certo? Por quê, gente? Porque it doesn't, it doesn't. Lembra quando eu falo pra vocês que geralmente é artigos, preposições, às vezes até os nossos pronomes vira chua. E aí você nem percebe esse it doesn't, it doesn't. Ele fala it doesn't hurt to try. Ele fala it doesn't, it doesn't. Ele não fala it doesn't. Ele junta it doesn't, it doesn't. Esse T, ele come. Vocês percebem que o T é muito comum a gente comer, né? Ó, it doesn't hurt to try. It doesn't hurt to try. Ele fala. Vou tocar mais uma vez pra vocês perceberem, ó. Vê se vocês conseguem perceber. Doesn't hurt to try. It doesn't hurt to try. Ele fala, ó. Doesn't hurt to try. Doesn't hurt to try. Doesn't hurt to try. It doesn't hurt to try. It doesn't, it doesn't. Então, o padrãozinho aqui é comer esse T. It doesn't. It doesn't hurt to try. It doesn't hurt to try. It doesn't hurt to try. E aí você fala também, ó, it doesn't hurt to try. Você só vai tentar, se você não gostar, a única coisa que você vai fazer é tomar uma água e acabou, né? Perceberam, gente, a diferença aqui? It doesn't hurt to try. Vocês sabiam desses padrões de língua conectada e que não é porque eles falam rápido, é porque você não, você não ouve esses sons, porque não é natural pra gente, mas agora que eu apontei, vocês vão perceber, certo? Ok, então vamos lá, a próxima. Ó, ele fala a primeira fala e ela fala a segunda, olha lá, ó. I can't do it. It won't hurt to try. Ele fala, I can't do it. Ele fala, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso, não vai dar, não vai rolar, ele tá dizendo. Eu não posso fazer isso. I can't do it. It won't hurt to try. Aí ela diz assim, ó, it won't hurt. Won't, galera, futuro, né? É a negativa de will aqui. Então, it won't hurt to try. Não vai doer. Tentar não vai doer. Porque ela tá falando num futuro, né? Tentar não vai doer. Não vai arrancar pedaço, tentar. Perceberam? Então, olha lá, ó. Vamos lá, mais um pouquinho. I can't do it. It won't hurt to try. You won't hurt to try. E, ó, to try. You won't hurt to try. You won't hurt to try. Porque tem muito T aí. You won't hurt to try. You won't hurt to try. E ela tá falando bem devagar aqui, né? Então, olha lá, ó. I can't do it. It won't hurt to try. E ele fala, do it, do it. Olha o T de novo, gente. Como eles comem o T. Essa aula é muito uma aula de comer o T. Alguém com fome aí? Ai, que alegria. Muito bem. Ó, Leandro, Ellen, que aulão. Valeu a pena, então, meu povo. Ó, se vocês imaginam que eu tô dando essa aula há 40 minutos. Vocês imaginam quanto tempo eu demorei pra preparar essa aula? Pelo menos duas horas, tá, gente? Com muito amor e carinho. Que bom que vocês estão gostando. Então, bota o dedinho nesse coração aí, que eu gosto. Eu gosto que vocês curtam, porque eu fico animada. Eu fico animada e eu preparo mais aulas assim. Ok, so, let's go next one. A gente, eu tenho mais um exercício pra vocês, se vocês me permitirem, tá? Pode ser? Tá muito, já tá muito longa essa aula? O que que vocês me falam? Posso? Can I keep going? Posso continuar? Ah, minhas aulas, eu tento fazer rápido, meu povo, eu tento. Mas é que tem coisa que eu quero contar pra vocês, porque às vezes eu fico pensando, meu Deus, as pessoas acham que é difícil porque elas não sabem. Ai, teacher, sua doida. All right, cool. So, let's keep going. I'm just gonna... Oh, people were just okay. Oh, as pessoas... Yes, you can. Yes, I can. Ó, o pessoal já me deu ok aqui, então eu vou seguir, ó. Jenny também pode. All right, cool. So, I'm just gonna play again like a dictation, ok? So, I'm gonna play the videos. Então, ó, vou fazer que nem um ditado. Vou tocar os vídeos como se fosse um ditado. Você vai tentar entender o que você entender. Gente, eu não tô preocupada se vocês vão entender tudo ou não, tá? Porque eu vou ensinar a vocês. Eu tô aqui pra isso. Eu quero só que o seu ouvido seja treinado. Então, a ideia dessa aula não é você saber, é você treinar o seu ouvido. Então, nós vamos tocar o que você conseguir entender legal. Se você não conseguir também, don't worry. Porque eu vou te mostrar depois no final. Ok? All right, let's go for it. Continuando aqui, eu vamos... Tá tudo certo aí, né? Galera do Insta. Galera do Insta. Gente, eu acho que hoje o contador não está contando os corações. Porque eu tô vendo muito coração aqui. E só tem 1.600 coração ali no contador, acreditam? A gente fez 24 mil na aula passada. Então, né? Hoje eu acho que tá falhando aqui. Bom, vamos lá. Vou tocar. Ups. Alguém assustou aí? Ups. O que que ele falou, gente? Acho que deu um ruim ali, hein? Deu um ruim ali, hein, meu povo? O que que ele falou? Conseguiram perceber? He's no harm try. Ok, Gi. Ó, lembra da estrutura que nós aprendemos. Lembra lá. Agora volta lá na estrutura. Você anotou, Gi? Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha na estrutura que você já vai pegar a ideia. Vou tocar mais uma vez, vai. Inclusive, eu tenho... Ó, tem essa frase nos exemplos do In Use. Olha eu dando spoiler, né? Tem essa frase lá nos exemplos do In Use que eu dei pra vocês. E a Dani pegou aqui, ó. Pode colar, tá, gente? Pode colar. Porque o seu ouvido, ele vai conectar a imagem que você lê, né? Com o som que você tá ouvindo. Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. Bora? Ok. Eu vou tocar mais uma vez aqui. Só um pouquinho. Vamos lá, ó. There's no harm in trying. E agora esse. There's no harm in asking. Então, aqui, ó. Por que que eu falei pra vocês olharem a cola lá, ó? Porque eu usei exatamente essa expressão, ó. There's no harm in trying, ó. There's no harm in trying. E aqui? There's no harm in asking. There's no harm in asking. Ele fala harm in asking, harm in asking, harm in asking. There's no harm in asking. Eu coloquei harm... Ai, gente. Deixa eu mudar aqui, senão eu vou confundir vocês. There's no harm in asking. É porque quando a gente junta tudo, o que eu queria dizer aqui? É porque geralmente eu coloco esses padrõezinhos em vermelhinho, né? E hoje eu simplesmente esqueci de colocar os padrõezinhos aqui pra vocês, pra ficar mais simples. Mas, o que que eu queria dizer? There's no harm in asking. Esse harm, ele parece um harming. De tipo assim, como se fosse no ING. As pessoas pensam que é isso, geralmente, tá? There's no harm in harming trying. Porque é o mesmo som, né? Harm in trying. There's no harm in trying. E, às vezes, gente, harm in trying, 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 harm, ma, ma, trying, tá vendo? E, às vezes, fica tão imperceptível pra gente que a gente tá achando... E a gente escreve errado, porque a gente percebe assim. E é, there's no harm in trying. Ou seja, ah, tentar não vai dar mal. Não vai ser mal. Tentar não dói. Tentar não faz mal. Então, é a mesma equivalência, tá? E aqui, ó, there's no harm in asking, ó, harm in asking, harm in asking, there's no harm in asking. Ele fala, ah, perguntar não dói, né? Perguntar não arranca pedaço. There's no harm. Tipo assim, ah, não tem mal nenhum em perguntar, não tem mal nenhum em tentar. É assim que em inglês é a mente deles. E se vocês pararam pra perceber, eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiz quatro imagens com vocês. Duas buscando a primeira estrutura que nós usamos e essas duas segundas aqui usando a outra estrutura. Por quê? Porque eu gosto de mostrar pra vocês em uso as estruturas, tá? Então, só pra vocês... Só vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui a gente usou... It doesn't hurt to try. It won't hurt to try. Então, tipo assim, ah, tentar não faz mal, não tem maldade, não tem coisa ruim em tentar, ou, né? Não vai doer tentar, porque aqui a gente usou futuro, tá vendo? E aqui a gente usou there's no harm, que era a outra estrutura dessa aula, dessa expressão, que é tão usual pra nossa... There's no harm in trying. Pra nossa língua inglesa, né? There's no harm in asking. E aí, o que que eu queria dizer pra vocês? Que toda vez que vocês seguem um método na íntegra... Hoje, eu dei um uso pra vocês. A gente demorou uma aula toda pra eu mostrar pra vocês duas estruturas que vocês vão usar muito no dia a dia. E vocês vão ouvir também, né? Muito essas sentenças. Então, o que que acontece? Por que que eu trouxe pra vocês diálogo, áudio, expressão, estrutura em uso, coisas da vida real? Porque é isso que faz com que vocês aumente o vocabulário. Por isso que o tema dessa aula é como aumentar o vocabulário, né? Como melhorar o seu listening. Quando você aumenta o seu vocabulário, você melhora o seu listening, porque você começa a entender mais. Só que o que que é melhorar o listening mesmo é saber os padrões do inglês falado, da conexão, né? Esse falar conectado que a gente diz, né? Porque vira bloquinho, vira uma palavra só, né? Harming. Daí você fala, mas não é harm, é porque tem o ing ali. É porque tem o i-n. Mas dá um sentido de harming, né? Dá um sentido de ação. Então, galera, o que eu queria deixar pra vocês aqui. Inglês é possível. Se eu falo inglês, se eu consigo ser fluente, se eu consigo estar aqui ensinando pra vocês, é porque pra você também é possível, né? Porque a diferença é que eu talvez tenha mais tempo de voo que você. Eu estudei mais que você. Eu tenho mais experiência que você. Então, é essa a diferença. Só que quando a gente tem um método pra seguir, vocês percebem como vocês se sentem mais confiantes? Que nem a Gi colocou aqui, nossa, em duas aulas ao vivo eu já me sinto mais confiante. Por quê? Porque você percebe a possibilidade. E, gente, posso falar? Resultado. Vicia. Quando você começa a perceber que é possível, você vê, né, que existe como você acelerar a sua fluência e existe como você treinar de uma forma muito mais simples, muito mais legal, rica. Vocês ficaram aqui 50 minutos comigo. Passou assim, ó. Não é mesmo? Numa segunda-feira à noite? Ah! Que alegria. Pra mim é uma alegria poder contribuir com vocês. Porque cada vez que eu venho aqui, eu fico melhor. Cada vez que eu venho aqui ensinar algo, na próxima vez eu tô muito melhor também, né? Então, a minha didática melhora, a minha pele melhora, gente, porque eu fico feliz. E cada coraçãozinho, cada curtida que vocês deem, cada compartilha dá a cena de uma luzinha lá no céu, tá? No departamento de teachers. Você tá ajudando uma estrelinha a acender lá no céu quando você compartilha, você curte, você realmente comenta aqui, tá? Então, eu espero que vocês tenham realmente aprendido. Essa aqui é mais uma aula demonstrando o método de estrada pra vocês. Lembrando que nós estamos com as matrículas abertas, nós estamos com o curso aberto nesse exato momento. Nós estamos hoje com 200 reais de desconto pra essa turma. Gente, esse preço vocês nunca mais vão ver. Infelizmente, a gente não consegue manter esse valor, porque, você sabe, né? A gente tem uma equipe, então a gente tem compromissos com essa equipe, a gente tem compromissos com plataforma, a gente tem compromissos com colaboradores nativos que fazem os áudios, que ajudam com as expressões. Enfim, a gente, infelizmente, essa é a última vez, então aproveitem mesmo. Eu não sei quando eu vou ter outra turma, infelizmente também, porque já tá chegando o final de ano, as pessoas geralmente já têm outros planos, eu também vou pro Brasil, não sei como é que vai ser, quando é que eu vou, minhas passagens estão meio bagunçadas, eu não sei também quando eu me mudo, porque tantas coisas aconteceram essa semana, né? A dona da minha casa pediu o apartamento, então eu não sei, né? Se eu estou na rua, meu povo! Então, tem muita coisa acontecendo, então eu não sei realmente quando nós vamos ter outra turma, mas se você tá decidido, olha, determinado a fazer o negócio acontecer, vem pro time dos fluentes, eu tô muito feliz, hoje eu passei o dia fazendo avaliação, amanhã provavelmente não vai ser diferente, né? Vamos fazer muitas avaliações, amanhã tem uma live com um aluno, eu adoro fazer live com um aluno, inclusive se você é meu aluno e tá ouvindo isso aqui, você, ó, precisa fazer uma live comigo, tá? Adoro contar histórias boas e ver a evolução, né, gente? Porque isso inspira, e a gente adora inspirar as pessoas, né? A gente adora fazer corrente do bem. Então, se você tá decidido, dedicado, bora fazer o negócio acontecer. Eu vou deixar um link pra vocês aqui nas descrições, caso vocês queiram saber mais sobre o curso, tem uma página explicativa lá. Também tem um chat que vocês podem tirar as dúvidas, perguntar e etc e tal. E o que mais? Ah, quem tá no aplicativo vizinho, no Insta, você pode, na minha bio, tem lá um link pra que vocês possam conhecer mais sobre o curso, deixei o link pra vocês aqui também. Vocês podem perguntar lá no chat que a gente vai responder tudo pra vocês. E 50% das matrículas já foram hoje, foi muito rápido, sempre o primeiro dia é muito rápido, assim. Então, eu não sei até quando nós vamos usar matrículas, mas tá programada até sexta-feira. Então, se você tem alguma dúvida, quer seguir a sua vaga, chama a gente. A gente dá o e-mail de vocês, a gente vai dar um jeitinho de guardar a sua vaga, de te explicar melhor, de fazer uma avaliação com você. Enfim, tamo junto, meu povo. Uma vez que você segurou na minha mão, meu filho, olha, eu sou uma mulher de promessa. Se eu falo uma coisa, se eu prometo, eu realmente cumpro, tá? E bora lá fazer o negócio acontecer, porque juntos nós somos mais fortes. Espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha se sentido muito mais motivado pra seguir além aí, pra alcançar os seus objetivos. Lembrando que em inglês abre portas. E assim como você percebe sons, você começa a perceber mais oportunidades, meu povo. Você começa a ver coisas que talvez você não via antes, talvez você comece a se sentir mais confiante. E isso faz com que você comece a ver possibilidades e oportunidades que você não via antes. Então, isso aconteceu comigo, eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro. Então, se você investe em conhecimento, investe em educação, cultura, nunca, nunca você vai perder, tá? Isso vai sempre retornar pra você muitas e muitas vezes. Porque você tá no lugar certo. Você tá buscando o que realmente volta pra gente, né? O que é realmente nosso, ninguém rouba, ninguém tira. Então, é isso. Desejo pra você o mundo inteiro. Porque o mundo é, né, dos fluentes. E eu tô aqui sempre pra você, como você. Amanhã eu tô de volta com mais uma live. Na quarta-feira eu tô de volta de novo. Essa semana eu tô com muitas lives. Eu tô muito busy essa semana, hein? Quero energia de vocês. Tô muito animada. E eu vejo vocês, então, na próxima aula. Se vocês puderem compartilhar essa live, gente, eu fico muito, muito, muito grata, ok? Até a próxima. Tchau.